217. Este era o número do apartamento de Mário Quintana, no antigo Majestic, centro de Porto Alegre. O poeta foi um dos hóspedes mais famosos do hotel. Primeiro prédio a usar concreto armado em 1918 na capital. No início do século XX, Porto Alegre vivia um momento de crescimento econômico. O Rio Grande do Sul abastecia São Paulo com alimentos e quem comprava queria se hospedar no lugar à altura dos negócios. O projeto do Majestic foi ousado para a época e deu o que falar. Passarelas sobre a via pública era algo inédito por aqui. A arquitetura era uma mistura de formas que davam imponência ao prédio. Foi o primeiro hotel de luxo da capital. Quando foi inaugurado, o hotel ficava junto às margens do Guaíba. As águas iam até junto à Avenida Mauá. Os hóspedes desembarcavam dos navios e atravessavam o trapiche que os trazia até aqui o hotel. Nos anos 60, o Majestic sofre com desgastes e muda o perfil dos hóspedes. Caixeiros viajantes começam a ocupar os 300 quartos. Na década seguinte, o prédio é colocado à venda. Em 1980, o Banrisul adquire o prédio e o recupera. Mais tarde, ele é vendido para o Estado, que o transforma em casa de cultura. Ele abarca aqui, neste prédio, as diversas linguagens artísticas. Aqui tem dois teatros, tem cinema, tem salas de exposição, tem espaço para dança. E hoje ela está aberta para ensaios também. Hoje, 21 anos depois de ter sido salvo de uma demolição, o antigo Hotel Majestic ainda exibe colunas de mármore importado, aberturas de época e o quarto original de Quintana. O nome do prédio não tem o mesmo requinte do passado, mas tem a marca de quem fez do hotel sua fábrica de poesias. Com a sua literatura, sua filosofia, sua maneira de ver o mundo, as pessoas vêm para um centro cultural que tem uma vida, tem uma alma, que não é só um equipamento cultural, é a casa do poeta. Uma grande festa está sendo preparada para este fim de semana aqui no Mezanino da Casa de Cultura. A festa começa a meia-noite de sábado e encerra às 5 da manhã de domingo, quando a casa completa 21 anos de existência. Música Música Legenda Adriana Zanotto